Ela sonhou com a cobra verde pequena. Fuxico, fofoca, parente, parente, atacando um rato branco. Ou seja, um parente atacando o outro. É, o rato branco é um parente. É, é, é uma pessoa. E a cobra verde é outro parente. Viz Maria! É, a cor branca e a cor verde estão ligadas à parentela, à proximidade. Como a cobra atacou um rato, isso pode ser um parente atacando o outro. Ou é um fuxico e fofoca, que essa cobrinha pequena adora fofoca. E é, é, é. Em Tonso, respondendo o sonho dela, no ping-pong dos sonhos, três horas da tarde, joia o som de ações. É, uma cobra pequena verde atacando o rato. Então, esse rato branco é uma pessoa da família. E a cobra verde também. Um atacando o outro. É. Então, talvez está havendo um conflito aí de família, tá? Está havendo um conflito familiar. Esse rato branco é uma pessoa da família. A cobrinha também, tá? E o cacete está comendo! Eita, joga água, menino! É. Viz Maria! Eita, joga água, menino! Eita, joga água, menino! Eita, joga água, menino!